A alteração, portanto, processada, vem tocando o Fortaleza, cruzamento de bicicleta, golaço! Oswaldo, golaço! Gol! Alô, irmão! Sabe o que é essa daqui? É a Bike 2, claro! Chegando pra gravar, peguei essa baixa emprestada com o meu parceiro Oswaldinho. Cheguei, cheguei! Ah, cheguei! Vocês entenderam, né? Essa é a minha chegada, Clássico Rei, gol de bicicleta, prêmio Puskas, Felipe Alves. Daqui a pouco eu falo mais pra vocês sobre esse Clássico Rei, porque está começando mais um Chances da Rodada. Taca a vinheta aí, produção! Foi? Vamos ao primeiro palpite do programa de hoje, rapaz! Um jogaço! ABC e Ceará. Segundo a galera do Twitter, que não cansa de perder pra mim, inclusive, na última rodada eu falei do River, vocês me chamaram de louco, e o River venceu! Segundo a galera do Twitter, ABC 23%, empate 26% e Ceará, o Vozão, 50%. O ABC é bom dentro de casa, o ABC venceu já o Clássico Rei contra o América dentro de casa esse ano. Eu vou confiar as minhas fichas no ABC, hashtag, me julguem. Ceará não tá legal, né? Tô com um gol de bicicleta, o outro, né? Um dar as caretas, bate dois balos. É, vamos ao que interessa, produção. Próximo palpite dos Chances da Rodada de hoje. Vocês estão achando que eu esqueci? Não esqueci, não se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com todo mundo. Esse programa é o principal desse vídeo brasileiro. Tchau! Segundo palpite de hoje, Botafogo, Obelo e Náutico. Será que já teremos Léo Moura em campo? Rapaz, Léo Moura chegou, foi uma festa maravilhosa. 38% pro Botafogo, segundo vocês do Twitter, que não me representam. 21% pro empate, 39% pro Náutico. O Botafogo, animado, empolgado pela chegada desse homem maravilhoso, Léo Moura. Beijo pra você, Léo. GV, o famoso mão de maionese. Chances da Rodada Sportbet. Não sei por que eu falei isso agora, não tinha nada a ver. Ainda bem que tem edição. Bom, já falei do Léo Moura, já falei que o Jefferson tá pegando muito. Já falei que o Botafogo tá empolgado, vou dar meu palpite. Contrariando vocês pra mim, da Botafogo, nesse jogo, jogaço. Da Copa do Nordeste, da Copa dos Clássicos, da Lampions League. Ai, GV, mas o Náutico tá muito bem. Mas o Botafogo é favorito, segundo o esporte mito. A besta enjaulada. Esse homem que ganha tudo. Esse palpite eu adoro. Quando eu era criança, assistindo gols da rodada com o Léo Batista, ele falava, viu agora o clássico das letrinhas. Que segundo o meu produtor, que às vezes pega no meu pé, falou que é o clássico das multidões, que é. Que é. Mas eu quero falar clássico das letrinhas, porque apresentando, então, sei lá, acho que é. Segundo a galera do Twitter, O CRB, 48% de chances de vencer o CSA. O CRB, que tem um artilheiro da competição, Rafael Longuine. Tá voando, tá jogando muita bola. E o CSA, hein? Palpite da semana passada que vocês falaram, O River foi lá e pimba. Só vou esperar esse carro da polícia passar aqui atrás. Pra, né? Não é pra mim. Não devo. Nada. Então, segundo vocês do Twitter, 48% pro CRB, 16% pro empate, 34% pro CSA. CSA realmente não tá legal, mas é clássico, né, gente? Clássico, bicho pega, cê sabe. Favoritismo fica de lado. Mas eu vou ser obrigado a concordar com vocês. Pra mim, favorito CRB, que venceu o Santa Cruz. Fez um bom jogo. Jogo difícil. Então, no clássico das letrinhas. Clássico das multidões. Senão o diretor briga. Ai, GV, clássico das multidões, GV. A gente sabe o cheio dele já. Alô, Sergipe! Jogaço que vai parar, Sergipe, nessa próxima rodada da Copa do Nordeste, da Copa dos Clássicos, Frei Paulistano e confiança. Segundo vocês do Twitter, 38% pro Frei Paulistano, 18% pro empate, 42% pro confiança. Eu gosto do time do Frei Paulistano. Contra o Náutico, perdeu, mas fez uma boa partida, o Jefferson pegou demais. Só que eu vou contrariar. Nesse jogo, eu vou confiar as minhas fichas no Frei Paulistano. Tá jogando em casa, é uma vitória que vai dar mais confiança para o Frei Paulistano, contra o confiança. Peguei, olha só, olha o nível de loucura da pessoa. Eu falei, produção, quero uma camisa de confiança porque eu vou confiar o meu palpite no confiança. Beleza, GV, o cara se virou, pá, nossa localização secreta, né? Mas ele se virou, pediu o Sedex, Fedex, entregou, pá, entregou pra gente. Chegou a camisa de confiança que eu pedi porque eu falei, eu vou confiar no confiança. Aí na hora do palpite, eu olhei e vi os prognósticos, dei uma olhada, estudei o último terço do campo, né? O mapa de calor. E decidi confiar no Frei Paulistano. Então pra quê que eu pedi isso daqui? Ah, eu tava doido pra fazer esse palpite porque eu tenho o Zé Cabrito do Vitória, porque eu tenho o Zé Cabrito do Bahia e porque eu sempre quis ser o Tadeu Schmidt, o Anabir. Ele tem cavalinho, eu tenho cabritinho. Que vai vencer? Sou eu, sou eu, só eu, só eu, só eu, só eu, oxe, olha pra isso. Vamos ao palpite desse clássico maravilhoso que eu particularmente amo. Segundo a galera do Twitter, ou seja, vocês, 45% pro Bahia que tem um time melhor do que o Vitória, 24% pro empate e 30% apenas para o Vitória. Eu particularmente confio num triunfo do Bahia, ah, porque o time do Bahia é melhor, porque tá jogando em casa, mas eu lembro a vocês que é sempre importante você saber que é clássico e você pode quebrar a cara. E se você não quiser quebrar a cara totalmente, você tem outras opções de confiar a sua alegria no site do Sporting Bet, já falei, vá até lá e procure e faça uma pesquisa também, porque você tá querendo demais também, eu não sou obrigado a nada. Para o GV, para o Sporting Mito, o Bahia vence e o Vitória chora. Já entenderam, né? Não preciso explicar mais nada. De quem essa bicicleta aqui? De quem essa bicicleta aqui? Menino Osvaldo, que vai concorrer ao prêmio Puskas, se Deus quiser, Menino Osvaldo do Montese, mandou pra mim essa bicicleta, não sei porquê, se você entendeu, você compartilha o vídeo, manda pro seu amigo e fala, e lá, o GV entrou de bicicleta no programa, e ri, e acaba da peste. Fala, Paredão Getúlio, tô de olho aqui no chance da rodada, tô sabendo que você vai mostrar a minha bicicleta aí no programa. Tamo junto, um abraço, meu irmão. Clássico, o rei tem coisa pra falar, Primeiro, Felipe Alves, obrigado por ser esse homem maravilhoso, por pegar um pênalti quase no último minuto, que não existiu. Quero falar sobre esse árbitro aí, peraí que tá tudo aqui me incomodando. Mas vamos falar do que interessa, Fortaleza e Santa Cruz, super clássico, Fortaleza e Santa Cruz no Castelão, jogo ao vivo pra vocês, 4 da tarde, com todos os detalhes, todos os ingredientes, você confere aqui com a gente. Eu sou um carizento, eu não torço, eu não tenho time, eu tô aqui porque eu sou profissional, quem acha que o Fortaleza vai vencer a buzina? Eu só vou botar aqui porque tá um pouco frio no estúdio, e vou levar o Jubinha aqui, o mini Jubo Jubinha, pra dar um rolé. Um abraço pro Jubo, Joaquim, meu parceiro, tamo junto. Ó, segundo vocês do Twitter, 74% de chances do Leão bater no Santa Cruz. É, o jogo é dentro do Castelão, o Fortaleza tem um timaço, tá muito bem, o Santa ainda é um pouquinho claudicante, 10% pro empate, 15% pro Santa. Eu vou lembrar pra vocês porque eu sou legal, eu sou legal, eu não sou só um esporte mito, eu sou legal, que você pode faturar no site do Sporting Bet com inúmeras opções, quantidade de cartão, quem vai ter o primeiro expulso, quantidade de escanteio, quem faz o primeiro gol. Se você não tá 100% seguro pra esse jogo, você não entende de futebol, porque o Fortaleza é favorito. Mas caso você não entenda, e tem muita gente que não entende, inclusive eu, é gente da sorte, você pode palpitar em outras oportunidades, encher o seu bolso de bombom. Então eu tô com vocês pra mim Fortaleza super favorito pra esse jogo, pra esse jogaço contra o Santa Cruz que você acompanha aqui na tela, no YouTube, na Copa do Nordeste. Eu não tô torcendo. Pô, produção, não bota em mim não, pô. É um cara que eu... Pronto. Agora, como prometido, vou trazer um pouquinho da participação de vocês. Agora, como prometido, vamos aos comentários da galera do YouTube, vocês que participam do meu corneto. Eu tô vendo, hein? Tô respondendo alguns. Tô vendo. Vou cobrar. Vamos lá, vai começar aqui. Niel Araújo, GV tão bom quanto o goleiro quanto nos palpites. Concordo com todos. Vai dar leão. Ah, seu lindo, maravilhoso. Te amo, Niel. Um beijo pra você. Simone Galdino falando KKKK. Amei esse programa, que ótimo. Então ativa a notificação, compartilha, conta pro amigo, põe no grupo do colégio, da faculdade, do trabalho. Conta pra todo mundo que o programa tá demais. Felipe Rodrigues tá falando que em 2007, 60 mil no Castelão, o GV fechando tudo, pegando até pensamento. Ah, época boa. Pô, vida de DPzinho. Obrigado, Felipe. Um beijo pra você. Agora eu vou ler aqui do Glariston Alves. Glariston. Pô, a mamãe brincou também, hein, pai? Glariston sofre bullying, que nem eu, com certeza. Grande GV, aposentado pelo Lelê. Ceará Esporte Clube maior do estado. Seu comentário. Vamos trazer aqui a participação agora do Alex Muniz. GV, Esporte é o maior do Nordeste. Disparado. Os caras querem dizer que é o Bahia. KKKK. Nunca joguei a Série C. Ih, eu gosto do bullying. Briga, 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 briga. Torcedor do Bahia, defendam-se nos comentários, por favor. E o Nau Santos, querendo ou não, GV, o Bahia é o maior do Nordeste. BB MP. Concordo. Não concordo. Não concordo. E é isso. Ficamos por aqui. Não esqueçam de ativar as notificações. Tem um sininho que eu não sei onde ele fica nunca. Você escolhe onde você quer. Quer dizer, ativa o sininho. Eu não sei onde ele fica. Ative as notificações, compartilhe, comente, pergunte, dê seu palpite, dê sua cornetada, faça o que você quiser. Aqui, o torcedor tem direito a tudo. Ou quase tudo, né, produção? Pode dar muito amor ou não, não tem aquele negócio dali de rio, aquelas coisas assim, a gente não trabalha com isso não. Esse foi mais um Chances da Rodada Esporte Match. Bicho, rapaz, eu vou ter que fechar até os comentários do meu Instagram. Esse bicho vai pegar o pulo, vai ficar bem chateado do meu cara, é esse clé. Um beijo, tchau, até semana que vem. Bora, Leão! Cadê o Leão? Cadê o Leão? Aqui, ó, o Ju, Bora, Leão! Cadê o Leão?